Fala pessoal, beleza? KF aqui pro 3DM. Hoje vamos falar um pouco sobre como desenhar massas de terras, basicamente continentes e ilhas. No vídeo passado falamos de uma forma geral sobre alguns aspectos técnicos de como desenhar os seus mapas, de como fazer os seus mapas, e hoje falaremos sobre outros aspectos técnicos, mas um pouco mais voltados para a prática. Então, pegando o livro de cartografia para fantasia como base, ele subdivide os mapas ou os estilos de mapas em 3 categorias distintas. Primeira, é quando há uma predominância de água ou mar, que é um estilo que ele denomina de ocean heavy, ou seja, que tem uma quantidade maior de oceanos. Nesse estilo há apenas 20 a 30% de massas de terras sendo mostradas no mapa. O livro, ele sugere uma ilha grande central com outras menores, ou mesmo duas ou três ilhas medianas. Mas também podem ser utilizados para representar apenas as porções mais costeiras de um continente ou de um país, quando se quer mostrar informações sobre rotas de comércio marítimo, por exemplo. O segundo estilo é quando há uma predominância de terras, o qual ele denomina de land heavy, ou que há uma predominância de terra, mas uma predominância bem maior. Nesse estilo, há o contrário do estilo anterior, com 10 a 30% de massas de água e o resto mostrando terras. Apareceriam apenas rios, lagos e, no máximo, alguns pequenos pedaços da costa. Ele sugere usar linhas bem grossas para claramente definir a divisão entre terras e água, para não confundir com o percurso de rios ou com as linhas de fronteiras políticas. É um estilo muito bom para mostrar rotas terrestres, como trilhas e estradas, que podem ser utilizadas por caravanas de comércio ou mesmo por alguns exércitos em marcha. Já o terceiro estilo é quando há um meio termo entre os dois estilos anteriores, justamente denominado, então, de um mapa balanceado. Nesse estilo, há uma divisão mais equilibrada entre massas de terras e de água, normalmente ficando essa divisão na proporção de 50 a 50, ou meio a meio, ou de 40 a 60%, com justamente uma predominância de terra. Muito parecido com mapas do mundo real, são os mais recomendados para quem está iniciando a cartografia e na criação dos seus mundos, justamente por esse aspecto de serem mais equilibrados. Aqui, como exemplos, temos alguns mapas. Esse aqui é um mapa da costa do Brasil Colônia, que é um mapa que eu posso dizer que tem uma predominância de águas, justamente por estar falando, talvez, aqui de rotas de comércio marítimo, sobre meridianos, essas coisas relacionadas às grandes navegações. Já nesse segundo exemplo, nós temos aqui o mapa de Westeros, do mundo de Game of Thrones. E esse mapa, eu diria que é um mapa equilibrado entre a quantidade de terras e água, então, seria um mapa balanceado. Apesar de não estar muito bem distribuído, você tem uma grande massa de água a Nordeste, mas, se você for contabilizar o geral, existe um equilíbrio entre águas e terras. Aqui, nesse terceiro exemplo, todos devem reconhecer também, o mundo de Senhor dos Anéis, a Terra-média, nesse mapa, há uma predominância bem maior de terras em relação a águas. Então, o mapa da Terra-média poderia ser considerado um mapa Land Heavy, com predominância de terras. Um quarto mapa que eu cito aqui como exemplo, é o mapa do mundo de Mid-Camia, que é de uma série de livros de um autor chamado Raymond E. Feist, a série Mago. É muito bom, caso vocês não conheçam, vocês deveriam dar uma olhada. E o mundo de Mid-Camia, conforme representado aqui, é um mapa balanceado. Por fim, temos aqui o mapa da série de animação Avatar, que eu não sei qual o nome do mundo em si, mas temos os continentes, as ilhas, de cada nação aí, representados. E esse mapa, ele já é uma mistura, porque você, dependendo do ponto de vista e do enquadramento que você der, ele pode ser um mapa mais equilibrado, ou um mapa com predominância de terras. Mas isso aí é só um exemplo a mais para vocês terem uma noção. Então, pessoal, explicado isso aí, vamos falar um pouquinho agora sobre como você vai buscar inspiração para criar os seus mapas. Da minha própria cabeça, eu enumero quatro possibilidades, só por uma questão mesmo didática. A primeira possibilidade seria quando você já sabe o que você quer, ou ao menos tem uma boa noção do que quer. Nesse caso, fica bem mais fácil, pois você já pula alguns passos. Isso normalmente ocorre quando o processo de criação já ocorreu e desenvolveu-se com base na história. Então, sobra basicamente a parte de ilustração do mapa. A segunda possibilidade seria você buscar inspiração em mapas reais ou mesmo mapas de fantasia, copiando-os completamente, ou mesmo fazendo algumas alterações para que eles se encaixem melhor às suas necessidades. Eu, pessoalmente, recomendo esse método para quem está iniciando no processo de criação, pois ele evita que certos vícios sejam cometidos, ou ao menos que sejam cometidos em excesso, e acelera muito o pontapé inicial da criação, que às vezes é um entrave que atrapalha muito e atrasa muito. Esse mapa que eu estou mostrando agora foi um mapa que eu peguei com base na Terra-média, e no próprio computador eu fiz alterações, pequenas colagens de imagens, coloquei algumas florestas a mais, coloquei algumas montanhas a mais, mexi em algumas trilhas e algumas estradas para que eu usasse num jogo que eu estava criando. A terceira seria buscar inspiração em alguns padrões ou algumas imagens que surgem no nosso meio, na natureza, como manchas no papel que foram causadas por café ou mesmo tinta, ou até manchas de mofo numa parede. Aqui as possibilidades, enfim, são inúmeras. Basta que você fique atento ao seu meio. Por exemplo, recentemente encontrei essa imagem aqui formada pelo descascamento de um aparelho na minha academia. A forma que elas geraram, as imagens que elas geraram, se assemelham muito a ilhas ou continentes, que se fossem extrapoladas então para o papel, poderiam formar imagens bem agradáveis. E a quarta possibilidade aqui, então, seriam buscar alguns métodos de aleatoriedade para gerar essas imagens de forma aleatória. Alguns utilizam ferramentas digitais, como o Photoshop e o GIMP, mas, como eu dito no vídeo anterior, aqui a gente vai se concentrar um pouco mais na parte artesanal e manual do ofício. De toda forma, todas essas técnicas, todas essas possibilidades aqui, são feitas no intento de você criar linhas orgânicas, verossímeis, para tornar o mapa mais realista e agradável aos olhos. Há inúmeras formas, há inúmeras técnicas de se fazer isso aí, mas para que o vídeo não se delongue demais, a gente vai fazer isso no segundo momento, em que eu vou destrinchar um pouquinho mais cada técnica dessa aí. Então, a gente está no Facebook, no Instagram e, obviamente, aqui no YouTube. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma reclamação ou alguma dúvida, fiquem bem à vontade para escrever nos comentários. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até o próximo vídeo.